Mais ou menos 10 anos atrás eu já tinha feito meu cadastro como doador voluntário no redome só que não era possível fazer em campos, eu sou campista eu tive um caso na minha família de leucemia que me fez compreender melhor toda a necessidade e a importância disso Antes mesmo da campanha em campos começar, Guilherme já havia se inscrito na capital para ser um possível doador de medula óssea Campista, ele em 2017 se tornou doador para uma paciente que residia na capital paulista É fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, porque ninguém está livre de precisar Imagina a sua vida depender da boa vontade de alguém Então eu fiz porque eu gostaria muito que fizesse por mim ou por um filho meu Então eu acho que é uma troca justa, eu penso assim, dessa forma, sabe? Então faria tudo novamente, foi uma experiência incrível, realmente mudou a minha vida Do meu modo de pensar, de como inclusive ver a pandemia em seguida O que trazer de importante para a vida, o que trazer, enaltecer o que é importante realmente na vida Um ato, apenas se cadastrar, dá uma nova chance de uma pessoa viver Meu doador me proporcionou estar hoje de volta para casa Estar com a minha família, estar junto do meu filho E assim, é uma vida normal que hoje eu tento ter E assim, vivendo os mínimos detalhes, participando da vida da minha família Porque eu sei que eles sofreram muito com tudo isso As pessoas pensam que é só o doente, né? Mas a gente acaba tendo várias pessoas para ter um apoio para passar pelo tratamento Situações como essa podem se tornar frequentes para moradores de campos Com abrangência em 16 municípios, o Hemocentro Regional de Campos Que funciona anexo ao Hospital Ferreira Machado Se torna o primeiro do interior a ser polo para cadastro da doação de medula óssea O candidato deverá ter entre 18 e 35 anos e estar dentro das condições de saúde Quando um doador de sangue for até o Hemocentro Ele será abordado pela equipe sobre a possibilidade de se tornar doador de medula Caso aceite, já será feito o cadastro e a coleta de material será realizada na hora Os doadores de sangue que estarão aptos a doar sangue Quando a gente colhe a amostra, né? De fazer os outros testes Coletaremos mais uma daquele que for candidato a doador de medula E a partir do momento que estiver tudo ok nos exames Eles já serão cadastrados no redor Um dos motivos da iniciativa para a campanha em 2019 foi a Priscila Na época ela precisava da doação e conseguiu fazer o transplante O marido foi a peça-chave para que tudo desse certo A campanha começou dois anos atrás Hoje na verdade completam dois anos Do primeiro dia da campanha que foi um sucesso Nós conseguimos naquela época 3.570 pessoas cadastradas São novas possibilidades de vida Para pessoas que realmente precisam do transplante de medula Que hoje pode ajudar no tratamento de mais de 80 doenças Trazer isso para a campanha é uma vitória de todos que participaram da campanha São tantos momentos especiais, mesmo com altos e baixos já vividos Que hoje ela só sente gratidão e felicidade Ser doador é ser um anjo É um anjo que me salvou Esse anjo pode salvar outras pessoas Família, uma mãe, um pai, uma criança Então é muito emocionante falar do meu doador Porque se não fosse ele eu não estaria aqui conversando com você Então é de extrema importância que todos que estejam saudáveis hoje Dentro dos requisitos possa se cadastrar como doador Obrigado! Obrigado! Obrigado!